Olá pessoas, muito boa tarde a todos que nos acompanham, estamos aí mais uma semana dessas nossas lives maravilhosas falando sobre educação e metodologias ativas, né, e hoje aqui o time completo das embaixadoras para recepcionar o nosso convidado da tarde, né, um horário um pouco diferente aí do que a gente está acostumado, mas sempre muito agradável. Agradecemos já, né, desde o princípio a todos que nos acompanham e ao professor Wilson que aceitou o convite para estar aqui e eu passo já a palavra à professora Karen, a nossa embaixadora, para ela passar o boa tarde dela com aquela emoção toda de sempre. Olá, tudo bem? Então, hoje é de tarde, né, que nem eu digo, hoje é tarde, graças a Deus aqui no sul hoje está uma tarde gostosa, não está aquele frio, aí no norte está gostoso, né, e em São Paulo tudo bem, mas aqui tem solzinho, tá, então está bom aqui, eu mandei o frio aí para vocês, tá, então assim, gente, é muito bom, hoje a gente está fazendo um pouquinho diferente, está sendo no meio da tarde, né, um pouquinho solzinho, tirando um pouquinho esse mofo, né, que a gente acaba tendo, né, então assim, agradecer vocês estarem aqui com a gente, hoje vai ser uma tarde muito gostosa com um tema muito bom, que eu acho que é fundamental para todo o ser humano, para todo professor, para todo ser, né, compreender, então acho que é de extrema importância, eu peço que vocês continuem nos seguindo, não esqueçam, a lista vai passar mais para o finalzinho, porque a gente precisa sugar o nosso muso, porque é assim, né, Wilson, a gente tem uma, carinhosamente, os meninos são nossos musos, entendeu, então assim, tu agora, tu já faz parte do grupo seleta de muso, né, de musos, né, então eu vou passar carinhosamente para a Verônica, para ela te apresentar, porque eu sei que o teu currículo, amigo, ó, é algo que dá orgulho, orgulho da gente ter aqui conosco, para essa conversa, que é o grande intuito da Masterclass, que é trazer pessoas realmente que venham agregar e ter um bate-papo gostoso, numa troca de conhecimento, não tem roteiro, é literalmente sinta-se em casa, vê, é contigo, amor. Boa tarde a todos, o friozinho, né, que a Karen passou para a gente aqui em São Paulo, né, Natal tá tranquilo, né, tá com calorzinho, né, o Wilson tá sossegado, e hoje nós vamos conversar com o professor Wilson Azevedo, ele é o diretor da Aquifolium, né, e também um grande estudioso e pioneiro, né, da educação online no Brasil, né, já faz tempo, né, Wilson, já faz muito tempo, e também grande conhecedor da sala de aula invertida, eu e ele já com o Bergman logo aí, já, próximo, estudando essa essa metodologia, essa metodologia ativa também, que é muito importante, e agora ela vai ser mais ainda, né, com essa nova, com esse novo cenário, né, que vem agora, né, mas hoje o professor Wilson vai falar justamente, menos é mais, o minimalismo tecnológico da educação, né, então, hoje a conversa é profunda, e ele é bem profundo nas temáticas dele, então, vamos lá, porque hoje a gente vai ter, assim, muita coisa interessante para aprender e compartilhar, vamos lá. Boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde, Pathy, Verônica, Karen, boa tarde todo mundo, né, é um prazer grande estar aqui com vocês. Já posso começar a compartilhar as coisas aqui? Pode, a casa é sua. Então, vou em frente aqui. Isso aqui tudo é teu. Então, vou, já está na tela a minha apresentação aí, para todo mundo? Já. Maravilha, então, então, vamos começar, então. Bem, o tema é minimalismo tecnológico na educação, né, e eu preciso, primeiro, explicar o que é isso, né, pelo que se está entendendo minimalismo tecnológico. Eu vou mostrar, antes de qualquer definição, vou mostrar duas telas. É a tela da página de maior acessos da internet em nível global, com bilhões, eu disse bilhões de acessos, e o canal educacional mais acessado do YouTube, e um dos mais acessados canais do YouTube, né. Essa aqui é a página mais acessada do planeta, é a busca do Google. Eu vou querer que vocês observem essas telas, essas duas telas, porque elas têm algo em comum, e isso tem a ver com a definição de minimalismo tecnológico. Quando você entra nesta tela do Google, você não tem a menor dúvida do que você tem que fazer nela. Você tem uma caixa de texto para ser preenchida, um cursor piscando nela, o logo do Google e pesquisa, buscar, né. Você não tem outra coisa para fazer aqui. O site, a página, te diz o que você tem que fazer e você faz. Apenas isso, né. Observe agora, esse é o Salman Khan, é o responsável pelo canal educativo mais acessado do planeta. Antes da pandemia, ele já estava contando para mais de 100 milhões de pessoas acessando correntemente o seu canal. Pois agora, com a pandemia, ele já praticamente dobrou isso, que significa o seguinte, ele tem de alunos na internet, no canal dele, o que o Brasil tem de número de habitantes, tá. Esse é o patamar em que ele está de acessos, hoje, no YouTube. Observe lá no fundo, ele tá trabalhando aí, ele tá fazendo a gravação de um vídeo educativo. Lá no fundo, você tem uma das telas, tem dois monitores, uma das telas com a exibição do vídeo. Essa é uma característica dos vídeos do Salman Khan. É apenas uma tela em preto, onde ele escreve como se estivesse anotando num quadro negro, como se estivesse dando uma explicação particular para alguém do lado dele, olhando para o mesmo quadro. Os vídeos dele não começam com, oi, galera, eu sou o Salman Khan, aqui é a Khan Academy, dá um joinha, né, toca o sininho, nada disso. Ele não é um youtuber clássico. O vídeo dele começa com ele, se é um vídeo explicando multiplicação de frações, começa assim. Tomemos duas frações, essa ele anota e essa aqui. E sai direto já explicando. Ele vai direto ao ponto. Pois bem, essas duas telas nos ajudam a entender o que é minimalismo tecnológico. Você tem na tela do Google ou na tela dos vídeos do Salman Khan, uma coisa que é muito direta, muito imediata, muito simples de se usar. Não tem complicação, não tem grande sofisticação, é simples, é um uso mínimo, minimalista de tecnologia. Agora a gente vai poder entender melhor uma definição que foi proposta pela Maury Collins, lá nos anos 90, justamente definindo o minimalismo tecnológico em educação. Vamos prestar atenção nessa definição dela aqui. Minimalismo tecnológico é o uso de níveis mínimos de tecnologia, criteriosamente escolhida, com atenção precisa para com suas vantagens e limitações, em apoio a objetivos educacionais bem definidos. Nessa pequena definição você tem pelo menos três elementos que são fundamentais, não é só para definição do minimalismo tecnológico, mas são fundamentais para definição do que você vai fazer quando você usa tecnologia em educação. Primeira coisa, você precisa saber o que você quer. Você precisa ter objetivos muito claros para você. E aqui nós temos uma dificuldade. Nós professores estamos acostumados a trabalhar usando um material didático que já estabeleceu por nós objetivos. Nós não costumamos definir nós mesmos os objetivos que queremos atingir quando vamos para a sala de aula. Essa não é uma questão muito segura e muito tranquila para uma boa parte dos professores. O segundo elemento, quando se usa tecnologia em educação, é saber que tecnologias temos à disposição, que arsenal de tecnologias dispomos para atender a esses objetivos que estão bem claros para nós. Tendo já uma prévia avaliação de vantagens e limitações de cada tecnologia que a gente conhece ou que pelo menos faz parte do nosso arsenal. Temos aí um outro problema também. Nem todos os professores dominam, e mesmo os que usam, nem todos têm consciência das vantagens e limitações das tecnologias que estão adotando para uso educacional. E, finalmente, a questão dos critérios para escolha de níveis mínimos de tecnologia. Você conhecer a tecnologia e ter os seus critérios definidos para essa escolha? Isso é fundamental. Ou seja, a definição de minimalismo tecnológico coloca para a gente questões muito sérias, muito básicas, fundamentais, de fundamento mesmo para o uso de tecnologia em educação. Bem, eu quero agora eu quero agora compartilhar com vocês um pouco de como foi que se chegou a isso, como é que essa formulação de minimalismo aconteceu. né? Ela foi resultado de uma construção de muitas décadas, começando lá ainda nos anos 80, no início dos anos 80, com o primeiro curso online da história, oferecido lá no Lajola Institute of Behavior Sciences, Instituto de Ciências Comportamentais de Lajola, na Califórnia, que ofereceu o primeiro curso online da história. A partir dali, vários grupos de educadores e tecnólogos foram experimentando o uso de vários recursos, dentre os disponíveis naquela época, ao longo dos anos 80, anos 90, e isso levou a um aprendizado. Eu vou apresentar para vocês aqui um sujeito que tem um papel muito importante nessa história que vem desde os anos 80 até o fim do século passado. Os 20 anos que separam esse tempo. É o Sir John Daniel. Ele era diretor de educação da Unesco quando escreveu esse artigo que está aí na tela, no Chronicle of Higher Education. Lições da Open University. Baixa tecnologia, frequentemente trabalha melhor, funciona melhor. John Daniel, antes de ser diretor de educação da Unesco, foi reitor por 10 anos da Open University, que é a universidade à distância dos britânicos. Ela foi fundada nos anos 60, foi uma instituição que mudou a história da educação superior à distância, implantou um modelo baseado profundamente em material impresso e em polos presenciais, que foi seguido pelo mundo todo. A partir da fundação da Open University, várias universidades, totalmente à distância, foram criadas na Europa. John Daniel foi reitor dessa universidade por 10 anos, justamente nos anos 90. Os anos 90 foram os anos em que a internet aconteceu para o mundo. A internet, que era uma rede puramente acadêmica, passou a ser uma rede acessível para todos no mundo inteiro nos anos 90. E John Daniel foi o reitor que liderou o processo de transformação da Open University de uma universidade que trabalhava fundamentalmente com material impresso e polos presenciais para uma universidade que passou a trabalhar fundamentalmente online, com material online e com recursos online. Ele transformou a universidade, liderou a transformação da universidade em uma universidade online. Pois nesse processo, mais uma vez, foram eles experimentando diversas tecnologias, diversos recursos e a conclusão final, aquela bottom line, aquela linha final é essa. Baixa tecnologia funciona melhor. Minimalismo tecnológico é um aprendizado de muitos anos, de muito tempo, que educadores que se puseram a trabalhar com educação online, descobriram e aprenderam com a prática, experimentando, falhando, errando, substituindo, até conseguir aquilo que queriam. E a descoberta é essa. Baixa tecnologia funciona melhor. Bom, por que eu estou propondo essa conversa sobre minimalismo tecnológico hoje, neste momento, especialmente nessa situação em que estamos depois da pandemia? Porque, assim que as escolas foram fechadas, não puderam mais oferecer atividades presenciais, eu passei a observar uma coisa que, quando eu botei o olho naquilo, eu olhei, hum, não sei, o caminho que eles estão tomando está equivocado. Essa imagem traduz a sensação que eu tive quando comecei a olhar para essa realidade. Eu bati o olho e disse, esse negócio não vai dar certo. Essa coisa vai dar errado. Alguma coisa de muito ruim vai acabar acontecendo. Bom, Ai, ai, ai. Enfim, essa imagem, para mim, é muito importante. Ela é hilária, né? Está muito evidente o que vai acontecer. Mas, veja, dependendo do ângulo, você pode não perceber. Imagina o sujeito que está em cima desse viaduto olhando a aproximação desse caminhão e desse carro. Ele não tem perspectiva para perceber que aquele negócio não se encaixa ali. Que esse banheiro químico não está, está em uma altura superior à passagem. Ele não tem o ângulo necessário para perceber isso, entende? E eu acho que foi isso que levou muitos educadores a essa situação. Eu entendo por que que os educadores começaram a fazer o que fizeram. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Sexta-feira, a aula foi suspensa. Lá numa tarde de março, né? E na segunda ou na quarta-feira da semana seguinte, as escolas retomaram, especialmente as escolas privadas, retomaram suas atividades usando e adotando videoconferência multiponto. Eu usei um termo, que é o termo técnico para caracterizar aquilo que vocês conhecem como Zoom, Teams, Meet, etc. Um encontro de muitas pessoas por videoconferência. É videoconferência multiponto. E passaram a basear toda a sua atividade, todo o seu trabalho com as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, e no caso de instituições de nível superior com jovens, e mesmo adultos, basear basicamente, profundamente, em videoconferência multiponto. E eu entendo isso, porque eu ouvi de um educador grego essa analogia aqui, que essa imagem traduz. Isso aí é o que se vê quando se está a um quilômetro, mais ou menos, de distância da areia da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, e você está nadando na direção da praia. Essa foto foi tirada no meio da travessia dos Bravos, que é uma travessia esportiva, que é feita a nado, a partir das ilhas Cagarras, que fica a 4,5 km de distância da praia, até a praia de Ipanema. Então, depois de nadar 3,5 km, mais ou menos, o que um nadador vê é isso. A imagem que o educador grego usou foi a seguinte, é como se, de repente, no meio de uma aproximação ao porto, o navio onde estavam todos os professores estivesse naufragado, todos os professores fossem jogados na água, de uma vez, assim, de repente. Claro, os professores têm experiências diferentes com água, com o mar. Alguns professores serão nadadores de águas abertas, professores de educação física, talvez. E quando um nadador de águas abertas olha uma foto como essa, ele pensa, caramba, eu quero estar aqui. Especialmente se ele pudesse ver o quadro completo, porque aí você vê a praia, os prédios, atrás você vê uma montanha, não é? Pois essa montanha é o corcovado e lá em cima está o Cristo Redentor. Uma paisagem belíssima para você nadar. Um nadador de águas abertas, olha isso, eu quero estar aqui. Já o sujeito que nada em piscina, quando ele olha para uma situação dessa, quando ele se vê no mar, numa situação dessa, ele fica preocupado, ele não vai se afogar, mas como é que ele vai fazer para chegar? Ele sabe nadar, ele sabe que consegue nadar nesse mar, mas a água se mexe, enfim, como é que ele se localiza? Ele está acostumado a nadar olhando um risco no fundo da piscina. Como é que ele se localiza? Ele vai demorar um pouquinho até conseguir finalmente se desvencilhar e nadar até a praia. Mas a esmagadora maioria dos professores é como aquele que não sabe nadar. Caiu na água, foi jogado na água no meio do mar, está vendo a praia lá na frente, mas ele não sabe o que fazer para chegar lá. E aí jogaram na frente dele uma tábua. Quando o cara está nessa situação, o que ele faz é o seguinte, ele se agarra nessa tábua e não larga nunca mais. Isso me fez entender a opção tomada pelas escolas, que o que apareceu foi isso, a videoconferência, multiponto, foi essa tábua de salvação que o sujeito, no meio do mar, para não se afogar, abraçou e não larga mais. Eles estão há três, quatro meses fazendo isso, gente. Foi em março. Já está para quase cinco meses que as pessoas estão usando videoconferência multiponto. Abraçadas, agarradas, porque se não fizer isso, não sabem o que fazer. Essa é a situação. Então, isso aqui, que eu consigo perceber, quem está no meio do mar para se afogar, não consegue. para ele, é o que tem para fazer. E, claro, quem já vem do meio de educação online há mais tempo, basta você olhar, basta você observar. Observe, por exemplo, a própria Open University. Ou, se você quiser, pegue Harvard, MIT, Universidade de Califórnia, Berkeley, que mantém um sistema de educação online chamado EDX, pegue as principais universidades e instituições que trabalham com educação online. Tente encontrar um curso baseado em videoconferência multiponto, que coloque os alunos quatro, cinco, seis horas em videoconferência multiponto, ou uma hora por dia de videoconferência multiponto. Tente encontrar. Não tem. Você não vai encontrar. Porque em educação online a gente não faz assim. E, claro, isso aqui que é visível pelo ângulo de quem tem a experiência com educação online, não é visível até que você começa a perceber os efeitos. E os efeitos estão se fazendo sentir. Essa matéria é de maio desse ano. A humanidade já estava com uns dois meses vivendo, convivendo com o Zoom e similares, com videoconferência multiponto. Já tem nome. É uma patologia identificada. Zoom fatigue. Esgotamento provocado pelo excesso de videoconferências. Isso está sendo vivido pelas pessoas hoje. Professores estão sentindo isso. A sobrecarga que os professores sentem, o cansaço, o esgotamento que sentem é resultado desta opção. Não é porque tiveram que fazer educação à distância. É porque não sabem nadar e tem que se agarrar nessa tábua de salvação da videoconferência multiponto. sobrecarregado os professores podem adoecer em massa. E como se não bastasse? Oi, diga. Tu sabe, Wilson, que pegando um gancho do que tu estás falando e uma solução que eu acho que é interessante trazer como exemplo que eu sou funcionária pública, eu trabalho também numa escola pública que começou adotando uma plataforma, aquela função de aula online e uma coisa que nós percebemos os professores daquele determinado curso técnico foi justamente isso. Os professores estavam ficando estressados, os alunos estressados. Então, a gente resolveu numa reunião e isso foi muito importante que a gente se permitisse escutar os alunos e se ouvir também, né? Porque a gente começou a perceber que nós estamos ficando doentes. Então, o que a gente optou? Literalmente, trazer a sala de aula invertida. O que essa sala literalmente era a concepção da sala de aula invertida? Então, hoje, a gente tem o Meet com aluno, por exemplo, às vezes a gente chega até o Meet de 15 em 15 dias com alguns alunos conforme a necessidade. A gente usa o WhatsApp com aluno, a plataforma está lotada, o professor está fazendo a sua aula ali, ele grava o vídeo do componente que o aluno tem que fazer. Ou seja, nós começamos a utilizar literalmente trabalhar por projetos, trabalhar por resolução de problemas, trabalhar com a sala de aula invertida. Por quê? Porque começou a se perceber que botar o aluno de segunda a sexta-feira, três, quatro horas, uma hora, uma hora e meia, por dia, com mais a plataforma lotada de exercício, estava causando um esgotamento no professor, no aluno, a tal ponto que a gente já estava não conseguindo mais nem se enxergar virtualmente. Sim, estava chegando a um ponto. E aí, foi muito legal isso, porque aí que a gente fala a grande importância que é a gente ter esse aparelhinho aqui, que é o ouvidinho. que é a gente poder perceber o aluno. E aí, os alunos começaram a trazer isso para nós, porque com essa função da pandemia, por exemplo, muitos alunos que estavam estudando, às vezes, no turno da manhã, eles não estavam mais podendo ter o turno da manhã para estudar. Por quê? Porque as suas empresas estavam pedindo que eles trabalhassem no turno da manhã, né, para não pagar hora extra à noite. Então, são acordos que tu acaba fazendo na indústria. E aí, se começou a ter todo um planejamento. E entra ao encontro do que tu estás falando. E aí, eu comecei a perceber isso. O quanto a gente teve que vivenciar, né, e aí, conversando com três, quatro colegas, eles começaram a trazer. E aí, aquela sala de aula que a gente tinha, três alunos entrando, hoje nós temos a participação de mais de 50% de alunos. Por quê? Porque não tem aquela coisa... Pública. Pública. É uma das escolas técnicas maiores. Ela tem mais de 110 anos. É escola técnica estadual Parobé. Ela é referência. E aí, tu começa a perceber o quê? Que os alunos começaram a vir, né, porque não tem aquela coisa assim, ah, não, agora são sete horas, eu tenho que estar na frente do meu computador ou do meu celular, porque eu tenho aula até às 11 da noite. Então, as pessoas começaram a aprender, a aprender. Então, isso é muito importante trazer esse relato. Karen, muito obrigado, porque acho que você, com isso, acabou de exemplificar o ponto seguinte que eu ia tocar. O que vocês fizeram, na verdade, foi isso. Vocês aprenderam, olharam para a história da educação online. se a gente pegar de 81 para cá, os 40 últimos anos, teve uma baita de uma evolução, não só tecnológica, a evolução tecnológica foi muito importante, mas a mais importante foi a evolução pedagógica que acompanhou todo o processo da caminhada, né, dos profissionais e pesquisadores em educação online. E o que vocês fizeram foi abandonar, sabe, a roda quadrada, a roda sextavada, que é a videoconferência multiponto. é uma tendência muito natural. Logo no início, foi assim na educação online, ou mesmo antes, vou citar um exemplo, TV educativa. Durante um certo tempo, no início, lá no iniciozinho, quando as TVs começaram a funcionar através de satélite, e a educação à distância através da TV começou, uma das primeiras coisas que faziam era botar professor na frente da câmera, quadro atrás, reproduzindo a exata situação da sala de aula. E aí o professor virava de costas para a câmera para escrever no quadro. Quer dizer, é uma situação que hoje em TV, a gente percebe que não é assim que funciona. Quando você olha o que é, por exemplo, um Telecurso 2000, Telecurso 2000 são programas de TV, sabe, personagens, atores. O professor está fazendo o trabalho, o material didático que é usado nesses cursos, Telecurso, por exemplo, mas quem aparece na frente da câmera é um profissional de câmera, é um profissional de TV, um ator. Enfim, houve uma grande evolução, inclusive pedagógica, da parte do meio da educação à distância e na educação online também. Então tem uma história para ser conhecida. A gente não precisa repetir os erros do passado. Vamos cometer erro novo, mas os erros que se fizeram no passado, as coisas que já se experimentou atrás, lá 20, 30, 40 anos, e que viu, não dá certo esse negócio, vamos experimentar uma outra coisa, esse negócio já aconteceu, gente, não precisa passar pelo que está se passando agora, ou seja, essa situação aqui vai começar a ser mais percebida quando você começa a olhar para a educação online, você vai começar a perceber, você conquista o ângulo que te permite perceber que vídeo conferência multiponto, que é esse caminhãozinho aí com esses banheiros químicos, videoconferência multiponto vai acabar causando dano a quem está ali atrás naquele carro que representa o aluno, professores e pais que estão envolvidos com isso. Então o recado que eu queria deixar e o exemplo que você apresentou, Karen, foi ótimo, é esse, vamos aprender com a história da educação online, ela tem muito para nos ensinar, vamos observar como é que se faz na educação online hoje, talvez não precise conhecer toda a história, mas se você olhar hoje você vai ver, ela não funciona desse jeito como está sendo feito com as crianças hoje. E nós temos algumas perguntas aqui que eu achei bem interessante, eu esperei você terminar, para a gente poder fazer agora esse bate-papo bem legal, que diz assim, o Odir diz assim, professor, para o minimalismo tecnológico, qual é o cuidado maior a ser tomado, medo ou entusiasmo? Veja, o cuidado maior eu acho que deve ser com o excesso de entusiasmo, entusiasmo é bom, a questão não é tanto se você se entusiasma com o que você faz, mas é se você se torna, digamos assim, um fã sem critérios, sem autocrítica, sem criticidade de uma tecnologia. Esse é um problema. Então, o medo você acaba superando com o tempo. Agora, essa coisa desse deslumbramento com a tecnologia, esse é o perigo maior que você tem a enfrentar mesmo. Outra pergunta que chegou aqui também bem gostosa, diz assim, professor Wilson, dentro deste contexto de tecnologias, assim como a sua curadoria, níveis mínimos e eficiência, qual é a diferença entre inovação e modismo? Temo em não tirar proveito destes limites. Então, tem algum limite entre a inovação e o modismo? porque esses tempos eu ouvi isso. Ah, eu não acho que a tecnologia ela seja boa para a educação porque ela é pauta de consumismo e modismo. Esses tempos eu ouvi isso. Sim, e as pessoas que falam em modismo, na maioria das vezes, tem razão. Veja o uso de videoconferência. Videoconferência multiponto. O que justifica adotar isso se não o modismo? Virou uma moda. E mais, um determinado fornecedor, que é o Zoom, por exemplo, que vamos combinar, gente, o Zoom é uma desgraça. Ele, às vezes, funciona. Mas, assim, ele está anos luz atrás de outras tecnologias, dentro da videoconferência mesmo. E virou moda. Virou moda, de repente, todo mundo está usando o Zoom. Até o nome da patologia, já ganhou o nome de fadiga de Zoom, Zoom fatigue, né? Modismo. A diferença básica é a seguinte. Inovação brota de necessidade. Modismo vem porque está passando alguma coisa. Quase sempre você pode, assim, cravar nove em cada dez vezes tem a ver com o interesse comercial. Entendeu? Alguém está querendo vender alguma coisa. E aí, a moda aparece. inovação é uma coisa que vem de uma outra origem. Não vem do interesse de vender. Vem do interesse de dar solução para um problema, para uma dificuldade ou para um desafio. E aí, então, as ferramentas neste momento não dão conta e você busca algo novo. E deixa eu dizer, a grande inovação, o que nós estamos vendo hoje em educação, não é tanto o resultado de inovação tecnológica, não, viu? porque em 1981, com a tecnologia de 1981, se fazia coisas em educação online altamente inovadoras. Por que se aplicava inovação pedagógica, educacional? A grande novidade desse momento da história, por exemplo, abordagens pedagógicas, a grande novidade desse momento é que finalmente professor de chão de sala de escola está pegando Benjamin Bloom anos 60 e está botando em prática. Está pegando Piaget anos 50 e 60 e está botando em prática. Está pegando Vygotsky e está botando em prática. Enfim, está descobrindo aqueles caras que 40, 50, 60 anos atrás falavam coisas que você estudava na faculdade e depois não via mais porque quando você chegava no chão de escola era Skinner e Pavlov. Entendeu? Pois agora a tecnologia está nos permitindo aplicar aquilo que esses caras ao longo de 20, 30, 40 anos estavam falando e essa é a novidade, a inovação pedagógica que a inovação tecnológica permitiu que a gente colocasse em prática. Você citou agora há pouco, a sala de aula invertida. A sala de aula invertida é um dos melhores caminhos para você chegar naquilo que Benjamin Bloom propunha e que tem o nome de Mastery Learning, de aprendizagem para o domínio. Não, a taxonomia de bom... Sim, a tecnologia era mais difícil. Sim, você conseguia colocar em prática, né? Se as pessoas compreenderem essa taxonomia e compreender como é que tu faz para que a aprendizagem ocorra, tu vai ter uma das melhores bases para que a aprendizagem ocorra em qualquer nível. desde lá do berçário até o nível superior, né? Então, isso é muito importante e chegou uma pergunta aqui bem interessante que diz assim, independente do conteúdo, aí a pergunta é para todos nós, nos botaram nós quatro agora, independente, agora é para todos nós, independente do conteúdo, vocês conhecem o Brasil Paralelo? Se conhecem, o que acham do formato? eu particularmente gosto do formato do Brasil Paralelo porque ele é como se fosse um documentário, né? Ele traz um estudo, ele traz uma forma de trabalhar os conteúdos, trabalhar dentro de dados, ele trabalha dentro de dados, ele traz nada em cima de algo muito, não é nada superficial, né? Eles têm a linha de pesquisa deles e eles trazem dentro de uma, de um estudo, não é a Karen aqui achando que o stream, ele, a partir de hoje, ele é a melhor ferramenta, não, né? Eles fizeram todo um estudo, eles têm uma pesquisa por trás e tem ali um documentário que botaram junto páginas, botaram junto, tem ali outras ferramentas que dão suporte para a troca, né? É uma, 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 uma plataforma, digamos assim, que utiliza muito a questão do próprio YouTube, né? Eles utilizam muito a questão do próprio YouTube para fazer essa troca. É o que muitas instituições hoje também estão utilizando, né? Algumas instituições utilizam para suas, inclusive, as suas aulas. Acho um bom formato, né? Mas muito vai depender de quem é o grande mentor que é o professor, né? Tu pode ter a melhor ferramenta, a melhor ferramenta se o professor, tu pode ter o melhor carro. Se tu não souber tirar o carro da garagem, filho, tu não vai conseguir dirigir esse carro. Dando sequência, a Rosênia coloca aqui que educação à distância requer organização e disciplina. E é exatamente isso. O Brasil Paralelo, ele já te traz uma proposta de trabalho, ou seja, uma sequência, que é uma coisa que a gente percebe que se perde. Então, às vezes, o professor, justamente nesse período que eu tenho acompanhado muito dos meus colegas, é isso. Tô cansado lá de falar, né? Porque a gente fala durante as quatro horas direto, porque afinal de contas é esse esquema que a gente tá trabalhando, né, professor Wilson? Então, a gente trabalha, tô dando aula das sete e meia às onze. Eu tenho intervalo lá das nove, né? Das nove e dez até as nove e vinte, mas eu vou direto das sete e meia às onze. Aí, o que que eu faço? Eu pego um vídeo, eu pego uma música, mas cadê o contexto pra eu poder discutir? Cadê a atividade que foi pensada pra ser colocada naquele processo? E é isso que não está acontecendo, essa organização que a EAD sempre exigiu, mas que os professores que caíram de paraquedas literalmente dentro desse processo, né, dos zooms da vida, não estão conseguindo trabalhar. ontem, ontem não, no sábado, por exemplo, eu estava com uma colega mostrando pra ela as possibilidades da ferramenta que a gente tem. Falei, olha, você pode fazer uma discussão em grupos separados, você pode fazer pausas num vídeo que você está transmitindo pra fazer a discussão na sala. Então, assim, uma série de possibilidades dentro da própria ferramenta que os professores não conhecem, por quê? Porque nunca fuçaram na ferramenta que usam. Então, assim, tá lá, o Brasil Paralelo é bem legal porque ele traz uma sequência, uma série, então, quando você pega, né, já tem um padrão de trabalho que você pode ter sequência, mas depende de você saber utilizar, né, só pra tapar buraco, a gente já está vendo aqui em várias lives que não resolve, né, e o aluno sabe que você está tapando buraco, inclusive. E eles trazem também uma coisa que eu acho bem interessante, assim, e aí, independente de que esfera seja, é que o Brasil Paralelo, como outros também, acabam trazendo outros autores que muitas vezes não são trazidos numa sala de aula dita convencional, né, por exemplo, agora mesmo a gente falou da taxonomia de Bloom. Quantas vezes numa faculdade a gente ouviu falar em Bloom? Eu ouvi falar porque eu tive uma professora, mas ela usou não que tivesse dentro do currículo da minha universidade, mas ela trouxe porque ela achou interessante trabalhar conosco dentro da sala de aula, mas não que tivesse na minha grade curricular. Então, isso também é importante, que a gente tenha outras linhas de pesquisa que tragam outros autores, né, pra que a gente possa ir aprofundando. Por exemplo, o nosso grande muso hoje trouxe algumas instituições com algumas terminologias que dentro do Brasil a gente nunca ouviu falar ou se ouviu falar nunca nos prendemos, não é? Mas que agora é o momento da gente parar e também ir pesquisar e trazer também essas novas nomenclaturas para a gente para a gente também trabalhar agora, por exemplo, eu já vou procurar essa nova patologia para trabalhar com as minhas alunas dentro das minhas aulas de pedagogia. Não vai estar dentro da minha grade curricular, Wilson, não está dentro. Mas eu acho importante trazer para trabalhar com elas. Olha, quando a gente for fazer uma aula, programar uma aula EAD, programar uma aula com aproximação digital, nós precisamos agora levar em consideração para não sofrer tal patologia. Então, isso eu acho importante. Não é porque não está na tua grade, no teu esqueleto curricular, que tu não vai trabalhar. Inclusive, eu já coloquei o link aqui para o pessoal da revista Veja, olha lá, o Zun Fatigue, que foi justamente para deixar ir para a turma. E é aquilo, como a gente falava há pouco tempo do burnout, essa é a nova síndrome de burnout que agora tem uma outra estrutura. Então, a gente está vendo justamente que as pessoas estão ficando, a gente tem a questão dos problemas de depressão que aumentaram, da crise de ansiedade dos professores que não estão sabendo lidar com as ferramentas, com a câmera, com todo esse processo, e além disso, agora temos a superexposição. as questões muitas vezes que a gente, e aí eu pergunto até mesmo para o Wilson, que é uma questão até mesmo que vem, eu acho, histórica, né, dessa questão do ser humano, o quanto é difícil, e principalmente para o professor, que ele é extremamente exposto, lidar, a gente já lida diariamente com as críticas dos alunos, isso é fato, a gente lida diariamente com a crítica do aluno, e aí a gente também já tem que agora lidar, além da crítica do aluno, a gente está lidando com uma crítica de uma sociedade inteira, e aí até teve ali uma, acho que foi da Larissa, que ela fala que muitas vezes os professores, eu acho que também acabaram saindo correndo, fazer vídeo, fazer isso, até mesmo por uma pressão das famílias, né, então, hoje, como que tu, assim, nesse papel, graças a Deus, assim, de ser o mestre, né, como é que tu vê essa superexposição e essa, esse papel do professor de ser muitas vezes, o, 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 ele é visto como grande vilão, se a educação não dá certo, a culpa é do professor, se a criança, ela está mal educada, a culpa é do professor, se a criança não aprendeu a ler, a culpa é do professor, se a criança não consegue ligar, é a culpa do professor, então, a sensação que a gente tem é que a sociedade, o mundo, ela gira em torno do professor, como é que tu vê essa situação desse professor que tem que buscar, sim, a sua formação, não estou tirando a responsabilidade dele, né, Wilson, porque eu sou professora, essa responsabilidade que nós temos de procurar a nossa formação, de nunca parar, mas também essa carga de responsabilidade, como é que a gente pode buscar esse equilíbrio na organização desse nosso planejamento? Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás para olhar, sabe aquela coisa do ângulo de perceber aquele caminhãozinho, né, é um pouco isso também com relação a essa questão, eu acho que a gente tem que dar um passo um pouquinho atrás, porque quando você está no meio do problema, você vê uma barreira na frente, e você acredita que o problema é aquela barreira, e você não percebe que na verdade tem um cenário que aquela barreira não é nada, a barreira apareceu ali por causa do cenário, o que eu chamaria a atenção? Nós temos um sistema educacional que coloca professores, alunos, pais, em papéis dentro deste sistema, a questão é sistêmica, não é uma questão em que você possa pegar uma peça desse sistema, interferir nela, e isso vai produzir um resultado X ou Y, não, é um sistema como um todo, que primeiro, dividiu algumas tarefas e algumas responsabilidades desta determinada forma e não de outra, dentre tantas possíveis, e em função disso, então, começa o jogo de empurra, esse discurso do professor que se sente cobrado e acha que está sendo colocado como sendo a causa dos problemas, você vai ouvir do lado dos alunos, o aluno, aliás, o professor quando é aluno, o professor é aluno de pós-graduação, o professor é aluno de graduação, o professor quando é aluno, ele se sente uma vítima, como aluno, o aluno também se sente vítima, os pais acham que são cobrados o tempo todo, e que agora tem que ficar funcionando como se fossem tutores dos seus filhos no horário em que o patrão dele está chamando para trabalhar, está todo mundo se sentindo cobrado, se acusando uns aos outros, porque o sistema colocou as pessoas dentro desses papéis que acabam sendo conflitantes, acabam sendo colocados como um cobrando, um querendo morder o outro. Se você mudar de sistema, você muda de papéis e você muda essa história. Então, o que a gente tem que perceber é que o problema não é a acusação que jogam sobre o professor, é o papel que jogaram o professor para fazer dentro de um sistema que tira desse ator esse papel, bota na sua mão, pega desse, joga na outra, faz uma confusão tremenda e leva todo mundo a se sentir insatisfeito e buscando culpados. Aliás, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, busca culpado quem quer punir. Quem quer soluções, quem quer resolver problemas, busca soluções. Então, quando começa esse negócio, a culpa é de, pronto, já fugiu o discurso da solução, a busca de culpados para poder aplicar uma punição e a partir dessa punição, claro, não acontece nada, porque o que acontece é que você conseguiu fazer alguém sofrer, basicamente isso, mas a situação continua rigorosamente a mesma. Enfim, isso aqui geraria uma discussão muito ampla, mas eu queria voltar à questão anterior, porque foi citado aqui o exemplo de um site que, gente, é um horror, é um absurdo, Brasil paralelo, em que mundo estamos, em que Brasil paralelo se torna referência para qualquer coisa, seja visual, seja de recurso, gente, Brasil paralelo é para ser riscado, é um site de fake news, é um canal de fake news, eles só fazem, a especialidade deles é mentir com sofisticação, mas é mentir, quem tem compromisso com a verdade, quem tem compromisso com o conhecimento, sinto muito, risca, Brasil paralelo não serve como referência de absolutamente nada, a não ser para mostrar como é que se mente com sofisticação tecnológica, basicamente isso, me desculpem, mas eu não podia ouvir a menção a esse site e passar barato. o nosso papel a gente não pode nunca, nosso papel aqui a gente não pode cortar, tu é o nosso convidado, pode falar o teu português aberto, mas a gente sempre vai respeitar todos, porque a gente tem esse compromisso, porque a gente sempre parte do pressuposto, eles acabam trazendo sempre, a gente já recebeu aqui alguns artigos, até alguns convidados, então a gente sempre acaba partindo assim, bem daquela coisa, quando eles trazem até mesmo algumas pesquisas, alguns dados, a gente opta em manter aquele papel assim, é um formato, é um formato que se optou hoje, em termos de vídeos, documentários, eu acho que foi nesse sentido ali mais ou menos que as pessoas quiseram dizer, no formato que a gente tem, de documentário, trazer documentário, traz dados, traz livros, traz outros autores, acho que foi nesse sentido mais ou menos que as pessoas quiseram dizer que a gente mais ou menos falou, que realmente é um formato que hoje ganhou muito, que as pessoas hoje têm os seus canais fazem documentários, esses tempos mesmo, acho que teve um outro que é um francês bem legal, não, de Minto, é um italiano, não lembro o nome dele, que ele fez agora um documentário bem legal pelas ruas da Itália e ele sai contando as histórias das ruas da Itália, bem legal, ele põe uma câmera até no capacete dele e ele vai contando, bem legal, então acho que esse é um outro, acho que é nesse sentido que as pessoas quiseram dizer, que é o formato do programa, o formato que eles acabam trazendo, que é diferente, que antes... Estrutura a ideia. A gente não tinha essa estrutura que era antes poder trazer para dentro, que nem eu citei, a taxonomia de Bloom, a gente não tinha dentro da própria universidade, a gente não tinha essa realidade antes dentro da nossa possibilidade, hoje a gente tem o YouTube que proporciona fazer essa questão ao vivo de você fazer um documentário, você poder trazer outros autores que antes a gente nem conhecia, eu fui conhecer alguns autores que eu nem fazia ideia que existiam, graças a esse italiano que eu não conhecia, um marcineiro que eu conheci do interior de São Paulo que trabalha barbaramente com ferramentas e eu não conhecia, graças a esses programas que acabam tendo graças ao YouTube, que é documentário, faça você mesmo, então acho que é nesse sentido de formato que as pessoas quiseram falar. O Paulo confirma aqui, é isso que ele fala, é o formato, não o conteúdo, o formato, a graça e a caia jovem. Inclusive, só para completar... Então já respondendo sobre essa questão do formato, desculpa. É, só finalizando, eu trabalho com análise de conteúdo, com a turma de gestão de conteúdo em jornalismo, né? E a gente fala justamente dessas questões de quem está trazendo a informação e de como é feita essa seleção, né? E eu acho que é uma coisa importante que eu tenho certeza que você vai retomar que é justamente isso. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade dentro da instituição em que eu estou de organizar o meu conteúdo e de fazer esse tipo de formato diferenciado, porque a instituição me dá subsídio dentro da EAD em que eu atuo. agora em outras instituições a gente não tem. Então, pensar nessa questão de que é um formato que atrai e que eu posso usar com os meus alunos, mas o conteúdo, quem que está trazendo para mim? Eu acho que é essa a ideia agora para a gente poder dar sequência na discussão. E retomando, então, a questão do minimalismo, a elaboração de documentário não é uma coisa trivial. A elaboração de um texto não é trivial. Escrever uma mensagem de e-mail, às vezes, uma mensagem aqui, uma perguntinha no chat, parece uma coisa simples, mas a gente está ativando vários recursos que já vencemos, já conseguimos superar no passado. Mas um documentário é um trabalho profissional de razoável complexidade, de equipe, uma pessoa sozinha vai ter dificuldade de fazer, e vai demandar muito tempo, muito investimento de tempo. A questão do minimalismo é aquilo que está na definição de Murray Collins. Qual é o objetivo que você quer atingir? Dentre as diversas opções, quais são as limitações e as vantagens que esse formato oferece em relação a outros? Tanto de desvantagens quanto de vantagens. E, enfim, procurar aquilo que é o mais simples, que é o menos complexo de se desenvolver. Então, sob a ótica do minimalismo, esse é um recurso que pode ser uma resposta para um grupo muito restrito de situações. O recurso, agora veja, uma coisa é isso, é você fazer um documentário. Outra coisa é você fazer uma curadoria de conteúdo em cima de material que é oferecido. e aí sim entra essa questão que eu toquei. Professor tem que saber distinguir mentira de verdade. O aluno que ainda está aprendendo, que ainda não conhece bem e tal, esse cara pode ficar para lá e para cá, mas professor não tem o direito de cair em fake news. Nós temos formação, nós recebemos formação, recebemos formação inclusive científica, temos critérios para aplicar e a gente precisa ser atento, esperto, não pode cair em qualquer lorota que um canal com uma apresentação muito bonita, profissional, apresenta, porque de fato Brasil Paralelo é um canal de lorotas de mentiras. A gente, hoje, hoje a gente tem, e aí aquela questão que a gente vai ter e aí nós vamos ter que é a gente, infelizmente, quando a gente trabalha fake news e informações, nós vamos, hoje, dentro do nosso Brasil, a gente tem diversas linhas, as pessoas têm hoje a questão do próprio Brasil Paralelo e outras linhas que a gente já tem, a própria Globo que a gente sabe, a Globo durante muitos anos, então, a gente acaba entrando numa outra esfera que, dentro das próprias universidades, nós já estamos hoje tendo grandes discussões, graças a Deus, nós estamos tendo essas discussões, o próprio Ricardo do Brasil Paralelo, o próprio o outro jornalista que esses tempos eu conheci que teve um contraponto bem legal, então, isso é muito importante que a gente tenha, esses contrapontos, ainda mais quando a gente está trabalhando com fatos, com pesquisas e quem vem a ganhar sempre é a população, é o aluno, porque isso instiga, isso instiga, a partir do momento que a gente tem pessoas que vão e escrevem seus livros, e ao escrever seus livros tem uma pesquisa, e esses formatos de programa, a gente sabe o quanto tempo a gente teve redes de televisão aberta que tiveram programas que infelizmente nos levaram dentro da sala de aula a gente ter três, quatro, cinco vezes o trabalho, que confundiram, botaram o norte às vezes no sul, o sul no centro-oeste, a gente sabe que teve isso, a gente sabe que várias vezes o pessoal do nordeste foi motivo de piada no próprio programa humorísticos, e a gente várias vezes em sala de aula teve que trabalhar essa diversidade, esse respeito à diversidade, hoje as questões religiosas são muito sérias, que a gente tem que toda hora estar trabalhando, então isso é muito importante que a gente trabalhe dentro de um Brasil, que graças a Deus hoje o advento da internet ele abriu essa possibilidade, ele abre hoje um canal que a gente pode discutir, a gente pode hoje trazer essa ciência e poder ouvir outros autores, né, que hoje que muitos anos a gente não conseguiu ouvir porque a gente não tinha acesso, né, e hoje a gente retoma justamente a fala inicial do professor Wilson, que é aquilo, desde os anos 60 a gente está discutindo sobre EAD, né, e eu acho que uma coisa importante também professor, da gente retomar é o seguinte, na verdade as pessoas estão entendendo como é EAD uma coisa que não é EAD, porque o que a gente está fazendo na atualidade não é EAD, aliás, pelo contrário, a gente só pegou a sala de aula e colocou dentro do celular, a gente não está fazendo EAD de jeito nenhum aqui, e isso é uma tecla que eu bato muito com os meus colegas da graduação, porque não é EAD, EAD é outra coisa lá no planeta, gente, EAD é essa coisa de estruturação, onde você está em sala, desculpa. Não, não, pode terminar, eu que estou pedindo um momento para falar, mas termine. Não, então, a ideia é justamente essa, de que a EAD pressupõe uma estrutura diferente, pressupõe esse encontro síncrono para discutir o que o aluno já viu durante um período de estudos, que é a questão da metodologia ativa e assim sucessivamente, então, eu acho que é essa ideia que a gente também tem que sempre colocar para as pessoas, que o que está sendo feito neste momento não é EAD. Nós estamos num processo, é que nem a gente está num processo. Desculpa, professor. O que eu queria comentar é só, você mencionou, Pathy, um elemento que você deve conhecer, é o autor Otto Peters, ele foi o primeiro reitor e fundador da Fernand Universitat, que é a Universidade à Distância da Alemanha, ele tem um livro que é a didática do ensino à distância, nesse livro ele tem um capítulo em que ele distingue diversas modalidades de ensino e quando chega na videoconferência, ele não tem dúvida, videoconferência é telepresencial, é presença feita por meio de tecnologia, mas é presença, ela exige hora marcada, marcou a hora, pronto, ela está atrás das grades de horário do mesmo jeito que o ensino presencial, está aprisionada atrás das grades de horário, então, o que está sendo feito, de fato, é uma tentativa torta de pegar a sala de aula e botar na frente das câmeras e tentar fazer tudo acontecer como se tudo fosse apenas uma questão de pegar o que se fazia antes e botar uma câmera na frente, não é, a TV, os primórdios da TV foi assim, quando a TV nos anos 50 começou, a experiência que se tinha de informação, por exemplo, à distância era o rádio, aí, informação na TV, o que que era? O recurso era um programa que tinha um locutor falando, enquadrado na câmera, a câmera no rosto dele e ele falando, o tempo todo falando, fazendo o que fazia no rádio, na frente de uma câmera, foi só 10 anos depois que Armando Nogueira apareceu com o formato do Jornal Nacional, que é hoje o que prevalece no telejornalismo. Precisou muito tempo para o pessoal perceber um jeito de fazer que não era o rádio na frente da câmera, novela foi assim no início também, enfim, então realmente isso que está sendo feito agora não é educação à distância, é preciso conhecer o que se faz, descobrir as ferramentas que se usa hoje, aprender com a experiência e não tentar repetir uma história como se ela não tivesse acontecido, já aconteceu, já aprendemos tanta coisa, vamos aprender com a história da educação online, essa é a grande mensagem que eu queria deixar hoje, não ficar com o que temos, não ficar agarrado na videoconferência, na tábua de salvação da videoconferência, dá para agora, de repente, vamos ter aí um período de intervalo desse ano para o ano que vem, então dá para a gente aprender a nadar e a se movimentar no meio do mar e vamos conseguir fazer uma coisa diferente de ficar agarrado esperando que as ondas nos levem até a praia. E uma coisa que eu acho muito importante pegando uma fala tua, Wilson, que é que a gente pegue agora esses nossos autores que nos deram toda essa base e literalmente a gente traga agora eles para dentro da nossa sala, né? O que a gente entenda, que a gente perceba isso que a gente falou até agora, que trabalhar com aproximação digital como a gente começou a utilizar, né? Que não é mais ensino à distância, porque na verdade ela aproxima, né? E aí a gente sempre usa essa frase que é uma aproximação digital que é utilizar justamente de uma forma coerente, de uma forma realmente embasada, não é utilizar como a gente brincava quando a gente coloca o laboratório de informática, né? Na escola, ai, vamos para o laboratório para jogar, né? Vamos lá jogar um pouquinho. Não! É entender que a gente tem essa ferramenta e que ela só vai existir se eu, quanto professor, souber o porquê que eu quero que ela seja utilizada, né? Então, ela não vai substituir o professor, ela não vai substituir, né? Ela, tudo só ocorre se o professor souber o porquê que está utilizando. Se eu não souber o porquê da sua utilização, não tem porquê. É nós que vamos fazer a conectividade, é eu que ligo, né? É a gente que vai dar um motivo, que vou incentivar, que vou dar aquele gostinho, que vou botar o tempero, né? A gente faz o arroz e o feijão, mas é a gente que põe aquele temperinho, não é? Põe uma linguiçinha, põe um baconzinho, é a gente. Então, isso é muito importante que o professor também perceba que nós somos peça fundamental, não vamos tentar fazer que nem diz a Verônica, né? Shows pirotécnicos. Cara, o menos é mais, o teu próprio, o teu título de estudo, o menos é mais. Mais vale eu fazer uma boa de uma aula, né? Com recurso, que todo mundo consiga acessar, que todo mundo consiga estar comigo, do que pegar um baita de um recurso, que a minoria vai conseguir acessar, e eu não vou conseguir o meu objetivo. Né? Tem mais alguma pergunta? Pra nós? Olha, o que eu vi... Tem bastante. É, o que eu vi, e que eu fiquei muito feliz, Wilson, é que muita gente de diversas áreas, diversas áreas, da língua, da parte de educação ambiental, história, o pessoal todo, se encontrando nessas nossas falas, né? Nessas nossas falas, como é bom a gente ver isso, né? E o pessoal muito assim, se encontrando nessa questão do ser professor, né? Do poder permitir-se, né? Se permitir se encontrando no Nordeste, né? Coisa boa, né? Então, nós estamos fechando uma hora e cinco, né? De live, e eu queria, assim, que a gente já vai ir do... Finalzinho. Finalzinho? Que tu pudesse deixar pra nós, sou linguística de formação, resolvi voltar aos estudos, a Elisângela, por causa dessa sobrecarga tecnológica, foi a pandemia, o excesso tecnológico, que me levou à sala de aula novamente. É justamente isso, né? A gente acabou vindo, e uma palavra que o outro muso nos colocou, né? Sinergia. Então, eu queria agradecer todo mundo, né? Dizer que isso é um espaço altamente democrático, né? Que a gente tá aqui pra fazer essas trocas sadias, né? Em prol de uma educação que todo mundo possa ir em busca de um conhecimento da ciência. Eu já agradeço o nosso grande mestre Wilson, que brilhantemente trouxe esse tema que a gente tanto vem conversando com os alunos, vem trazendo, debatendo, e eu passo pra ti, Wilson, pra ti dar as tuas últimas palavras, deixando o teu recado, né? Indicando as tuas leituras, porque pra nós é fundamental. Ah, eu queria justamente só terminar, já dei uma ênfase grande a questão de conhecer a história da educação online, então busquem conhecer, busquem conhecer a educação online, mas eu queria deixar, na verdade, duas frases que a sabedoria popular coloca pra nós e que definem situações que a gente pode olhar assim, uma, o que eu posso buscar evitar, outra, o que eu posso querer alcançar, né? As frases da sabedoria popular são essas, são duas, longe dos olhos, perto do coração. Essa é uma frase. a outra frase é presente em corpo, ausente em espírito. Se a gente se orientar nas nossas práticas pra evitar uma coisa e buscar outra, que a sabedoria popular descreve, e descreve porque são efetivas, são práticas, acontecem mesmo na vida real. Temos situações em que vivemos próximos, sentindo uma proximidade muito grande a pessoas que estão, na verdade, longe fisicamente de nós, longe dos olhos, mas estão muito perto do coração. E situações em que nós estamos próximos, fisicamente próximos a muita gente, mas aquela em que você está presente em corpo e completamente alheio em espírito, né? Então, refletir sobre essas duas frases e procurar orientar nossa prática pra fugir de uma situação e buscar outra. Agradeço a todos pela nossa excelente tarde, cheia de reflexão, né? Um monte de reflexão hoje. Muitas. Muitas, muitas, um montão hoje. E, assim, dá pra pensar bastante, é um ponto importante dentro de toda essa situação e realmente a pesquisa, o estudo em cima do que é o ensino à distância é importante porque nem tudo que é dito, né? É verdade, é o que aparece, é necessário muito estudo, né? E, assim, quando a gente fala em certos temas, eu acho que eu respeito, né? Todo esse processo de democracia, ela tem que ser levada a sério, né? Então, tudo o que é falado aqui, comentado aqui, tudo é pra vocês de coração, né? As reflexões, né? Tudo que a gente trabalha, tudo que a gente escreve, as pessoas que a gente traz, é tudo de coração pra vocês, porque a gente traz o melhor pra vocês nessas lives, né? E o professor, lógico, Wilson, pra mim, ele tá perto do, longe dos meus olhos e perto do coração. Igualmente, viu? Igualmente. Eu tô aqui em São Paulo, ele tá aí em Natal. É mútuo. Estamos todos, aliás, fica aqui, ó, o agradecimento, né? Akinori coloca que o professor Wilson é maravilhoso, Paulo agradece pela live, então, todo mundo agradecendo imensamente a participação do professor Wilson, inclusive eu, professor, que fico aqui muito, muito feliz. Muito obrigada. Só pra deixar aqui avisado, eu coloquei o link de uma, de um texto sobre minimalismo tecnológico que o senhor escreveu já há algum tempo lá no WordPress, mas trouxe aqui, retomei pro pessoal, tá? E pediram dicas também do livro do Otto Peters, então também coloquei aqui, né, pra turma saber um pouquinho mais de teorias sobre, tá? Então, enquanto a gente tá, enquanto o senhor tava falando aqui, o pessoal já tava perguntando e eu fui colocando. Então, assim, é compartilhar conhecimento, é isso que é a nossa, sempre a nossa expectativa por aqui, né? E eu aproveito também pra agradecer a participação de todo mundo e amanhã tem mais, ok? e até mais, gente, às 18 horas. Legal, gente, muito obrigado, viu? Obrigada, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí,